Abra a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Bem cedinho, seis horas da manhã de segunda-feira, esse trecho estava borbulhando no meu coração. Diz assim. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Se você usa o mau meio da revista e corrigida, você leu aí a expressão remindo o tempo, porque os dias são maus. Uma tradução que nos ajuda a compreender o significado de remir o tempo, está aqui, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Eu quero falar sobre isso com você. Abra em Colossenses capítulo 4, versículo 5. Veja Paulo falando de novo sobre isso. Colossenses capítulo 4, versículo 5. E Paulo diz assim. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Remindo o tempo. Você é um leitor atento nas escrituras e você percebeu que nos dois trechos que nós lemos, tanto em Efésios quanto em Colossenses, Paulo nos recomenda ser sábios. Aos Efésios, ele chega a dizer não tolos, mas sábios. E aí ele associa sabedoria à capacidade de aproveitar corretamente o tempo. Outra boa possibilidade de compreender esse texto é interpretar corretamente os tempos, discernir os tempos, aproveitar o tempo, remir o tempo. Então, no conceito de Paulo, na mente de Paulo, um dos indicadores de sabedoria é saber viver o tempo que nós temos para viver. É conhecer o tempo que nós vivemos, interpretar corretamente o tempo. Você sabe que nós cometemos o erro, nós nos apegamos ao tempo em vez de usufruirmos do tempo. Nós nos relacionamos com o tempo mais por apego do que por usufruirmos. E nós fazemos isso de duas maneiras, no mínimo. Uma maneira positiva e uma maneira negativa. Uma maneira positiva é quando você está, por exemplo, deitado numa rede, olhando para a piscina da sua casa. Chega até a fazer uma fotinha, que aparece o pé com um chinelinho havaiano assim. E a piscina, e ainda coloca no seu story, né? Alguns de nós fazemos aquela frase, você fui pobre e não me lembro. Você está diante de uma churrasqueira com aquela costela 12 horas, assim, né, Moisés? E aí você vai lá, ou então o Valdercio está num caiaque pescando lá, e aí pensa, ah, tomara que esse tempo nunca acabasse. Olha só, nós nos apegamos ao tempo em vez de usufruirmos do tempo. O outro modo errado que nós nos apegamos ao tempo é o modo negativo. Que é quando a gente pensa que um momento de dor, um momento de tragédia vai durar para sempre. E a gente pensa, eu nasci para sofrer, está dando tudo errado, e daí eu me apego negativamente à experiência sofrida que eu estou vivendo naquele tempo, naquele período, naquele momento, e parece que eu reduzo a minha vida àquela experiência. Eu tive um pastor que me dizia assim, ah, meu filho, nem o sucesso dura para sempre, nem o fracasso dura para sempre. Nós experimentamos as duas coisas na vida, e ambas são temporárias. Ou seja, nós temos um tempo de êxito, de deitar na rede, fazer a foto da piscina, de remar o caiaque, ou assar uma costela de 12 horas, tomando um chimarrão com os amigos à volta. Coisa boa, graças a Deus por esse tempo. E a gente diz, ah, tomara que ele não acabe. Por mais que isso seja gostoso, é um jeito errado de lidar com o tempo. É positivo, mas está errado. Porque ele vai passar. Esse tempo vai passar. Por melhor que ele seja. Um dia, você está na maternidade filmando o nascimento do seu filho. No outro dia, você está num hospital preocupado porque não baixa a febre, e os médicos fazem baterias de exames. É assim a vida. Nem um momento, o bom, é duradouro para sempre. Nem um momento, o ruim, é duradouro para sempre. E é nesse contexto que a palavra de Paulo é extremamente cabível. Porque ela associa a minha capacidade de lidar com esse tempo à sabedoria ou à tolice. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando bem o tempo. Sábios aproveitam bem cada tempo da vida. Cada estação da vida. E sabem se relacionar com o tempo. Sabem discernir o tempo. Afinal, você sabe que a nossa vida toda é um tempo. Quer ver só? Veja o que nos ensina Jó, por falar em Jó. Abra lá em Jó, capítulo 8, versículo 9. Jó, capítulo 8, versículo 9. Diz assim, ó. Porque nós somos de ontem. Hum, que coisa fantástica. E nada sabemos. Pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Olha só a frase do texto de Jó. Nós somos. Isso é presente. De ontem, isso é passado. Ou seja, por mais que eu abra no meu iPad os principais jornais do mundo, às sete horas da manhã, e me atualize de todos os fenômenos acontecidos naquele momento. Ah, eu sou um cara super atualizado. Eu sou um homem do meu tempo. Mas Jó está dizendo, nós somos de ontem. Cada um de nós tem um ontem mais distante. Eu tenho um ontem mais distante que o ontem do Jader. Mas eu tenho, o Pio aqui tem um ontem muito mais distante do que o meu ontem. Mas todos nós somos de ontem. Já passou o tempo para nós. Para todos nós já passou o tempo. Para alguns já passou 40 anos. Para alguns já passou 50 anos. Para outros já passou 60. Para outros já passou 80. Todos nós somos hoje seres de ontem. E aí Jó diz, e nada sabemos. Pois os nossos dias sobre a Terra são como a sombra. A sombra que é tão temporária quanto o movimento da Terra girando ao redor do Sol. Você olha ao meio-dia e a sombra está num lugar X. De repente, a uma e meia da tarde, a sombra já está num lugar Y. Já não está mais onde estava. No ano passado, em janeiro deste ano, durante as férias, no trajeto da casa até a praia, a Ellen e o Nicolas, meus sobrinhos, os filhos do Éder, eles iam brincando com a sombra. Toda criança já brincou com a sombra, né? Porque você vai andando, a sombra se move. Às vezes ela está na frente, às vezes ela está lá atrás. E daí a gente brincava de pisar na cabeça da sombra. Então Jó está fazendo essa alusão ao tempo. A sombra, ela passa rápida. Ou passa rápido. Assim é o tempo para nós. Ainda Jó capítulo 14. Dá uma folhadinha na Bíblia. E vamos ao capítulo 14. E olha o que diz os versículos 1 e 2. Jó capítulo 14, versículos 1 e 2. O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Olha só. O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo. Eu estava ouvindo uma pregação do Billy Graham. E ele dizia assim, eu não me lembro exatamente onde ele estava nos Estados Unidos, em que estado que ele estava pregando. Mas ele conta nessa pregação que o seu assessor disse para ele, Billy, nós vamos, a nossa próxima cruzada vai ser no estado tal dos Estados Unidos. E ele disse, mas de novo lá? Ele já estava pregando nessa altura. Ele já está lá no seu lugar de pregação, naquele estado. Então, ele fala assim, quando o assessor disse que nós estaríamos aqui, eu falei para ele, mas de novo lá? Ele disse, Billy Graham, faz 20 anos que você pregou lá. E daí Billy Graham disse, e eu me dei conta da brevidade da vida. Já faz 20 anos. Passou rápido, voando. O tempo passa tão rápido. Assim diz Jó para nós. Vive breve tempo. E ele acrescenta um elemento cheio de inquietação. O que ele está dizendo aqui é que todo ser humano vive um tempo breve e como não bastasse ser breve, esse tempo breve é cheio de inquietação. Todos nós temos as nossas inquietações. Isso é bíblico. Aí ele faz uma figura de linguagem muito boa. nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra. De volta, na linguagem de Jó, aparece a figura da sombra e aí ele crava e não permanece. Pode viver bastante, mas não vai permanecer. Portanto, nós temos que aprender a lidar com esse fenômeno. O tempo. Suas fases. Os momentos que vivemos. Veja o que diz o salmista no Salmo 39. Vai um pouquinho para frente aí. Salmo 39. E eu quero ler os versículos 4 e 5 com você. Olha a oração que Davi faz. Olha como é que ele ora. Salmo 39, versículos 4 e 5. Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Olha o versículo 6. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão, se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Olha como é a nossa relação com o tempo e como ela deveria ser. A oração do salmista é uma oração que eu acho que todos nós gostaríamos de ter a resposta. Senhor, dá-me conhecer o fim dos meus dias. É como se eu pudesse dizer assim, Deus, eu vou morrer quando? Agora, já parou para pensar como seria cruel saber o dia da sua morte? porque, imagine como seriam a véspera e a antevéspera desse dia. Se eu souber no dia tal, do mês tal, do ano tal, a hora tal, eu vou morrer. Conforme vai chegando esse tempo, a gente sem saber já diz, é, eu já vivi metade dos meus dias porque fiz 40. Aí faz 50, diz, é, pela lógica, eu já tenho mais tempo vivido, do que me resta para viver. A gente já tem um monte de tiradinhas, né, que a gente diz, imagina saber a exatidão do dia da morte. Seria uma tortura para nós. Então, faz parte da misericórdia de Deus não nos dar a conhecer o exato dia da nossa partida. Mas o salmista inquieto, Senhor, dá-me conhecer o meu fim. Ok, ele não vai saber do seu fim, mas a razão pela qual ele pede é interessante, porque daí, ele diz assim, para que eu reconheça a minha fragilidade. Ou seja, você pode deduzir daqui que o salmista está dizendo, Senhor, enquanto eu me iludo com a percepção ilusória de que eu nunca vou morrer, eu penso que eu sou forte. Você lembra de Jesus dizendo, olha, bem, bem, bem da verdade, é melhor você estar na casa do luto. Né? Porque ali o homem se depara com a fragilidade da vida. porque a gente faz alguns projetos que a gente tem a impressão quando avalia esse projeto que a gente não vai morrer nunca. Então, o salmista está dizendo, Senhor, eu preciso me dar conta da fragilidade da vida. Porque daí eu vou me relacionar com o tempo, com o relógio, com a agenda, de uma maneira mais sábia. Eu quero reconhecer a minha fragilidade. só pelo fato de ele orar assim e parar para pensar na vida, ele já aprende uma coisa e nos ensina. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Ele já descobriu. Está vendo o que a oração faz com a gente? Não é que a oração muda a Deus. A oração muda a gente. Eu chego na oração querendo ter uma informação privilegiada. Aí eu digo, Senhor, dá-me conhecer o fim dos meus dias. aí eu vou me dar conta da fragilidade da minha vida. Olha, quer saber de uma coisa? Já sei. Está bem da verdade. Tu deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Você sabe que palmos você não calcula indefinidamente. Palmos você calcula até a extensão do seu braço. O que ele está dizendo é o alcance da minha vida é tão curto quanto o meu braço pode alcançar. Ele descobre isso. E ele diz assim, comparando-me com a tua presença, colocando os meus dias diante da tua presença, ora, Deus é eterno. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, ah, eu tenho uma saúde de ferro, é pura vaidade. Uma outra maneira de nós encontrarmos endosso bíblico para essa confrontação que estamos tendo hoje com o tempo é Tiago capítulo 4. Abre lá comigo, por favor. Eu já li esse texto outras vezes com os irmãos, mas eu quero ler novamente. Tiago capítulo 4, e aí essa pergunta eu não gosto de apenas citá-la de modo decor, embora eu possa citá-la, mas eu quero ler. 4 e 14 de Tiago, que eu tantas vezes cito, diz assim, 4 e 14 de Tiago, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago está falando aqui sobre a incerteza da vida, ele está dizendo, olha, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lugares e vou comprar um caminhão e vou comprar um carro e vou construir um prédio e vou fazer um galpão e vou comprar mais um comércio lá e vou abrir uma loja e vou fazer mais três cursos de pós-graduação e em vez de você dizer isso, deixa eu dizer uma coisa, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Só o que o Tiago está dizendo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. O que é a vida de vocês? Se não uma neblina que aparece por um pouco e logo se vai, se desvanece, se dissipa. Ele diz, em vez disso, deveria dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, Tiago não está tirando de nós tanto o direito quanto a responsabilidade de planejar, mas está nos ensinando a fazer um planejamento humilde. Se Deus me permitir, eu tenho tais alvos para alcançar na vida. Veja que sabedoria no relacionar-se com o tempo. Veja que modo sábio de interagir com o tempo, de interpretar o tempo. Portanto, eu acho que todo crente tem que fazer a oração de Moisés. Abre aí em Salmo 90, versículo 12. Eu sei que você sabe, mas eu prefiro ler. Salmo 90, versículo 12, a oração de Moisés. Também já citei várias vezes aqui na igreja, mas vamos ler a oração de Moisés. Salmo 90, versículo 12, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou seja, ensina-nos a administrar o nosso tempo. Ensina-nos a fazer o que Paulo aconselhou, remir o tempo, aproveitar bem o tempo, usar de maneira sábia o nosso tempo. Fazer o que a gente chama de mordomia eficaz do tempo. Mas uma das referências bíblicas mais profundas sobre o tempo, você conhece tão bem quanto eu, e você vai abrir em Eclesiastes 3. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo visto na perspectiva do sábio. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3 parece ser um tratado sobre o tempo. um tratado sobre o tempo. Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. 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 Tem o seu tempo determinado. Ou seja, não está sugerido, está determinado. e há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Ou do céu, desculpe, debaixo do céu. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí ele discorre, há tempo de nascer e tempo de morrer. De fato, há o tempo de nascer e há o tempo de morrer. Eu já fiz ato fúnebre de pessoas com quase cem anos de idade e já fiz ato fúnebre de bebê de dois anos de idade. Há o tempo de nascer e há o tempo de morrer. E à luz do começo do Eclesiastes, aqui da frase do texto, todo este tempo já está pronto e determinado. Ele diz ainda, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eu, quando criança, gostava de fazer algumas hortas com a minha avó. Você tinha a hora de lançar a sementinha do alface, aí vem as mudinhas, você tira e planta enfileiradinho, direitinho, o alface, mas tem a hora de ir lá e arrancar para lavar e para comer. Veja que figura de linguagem, veja que sabedoria nesse curso. Significa que certas coisas na vida a gente planta, desfruta, mas chega uma hora que tem que arrancar. Algumas pessoas falham na vida porque se recusam a arrancar aquilo que, nesse tempo, precisaria ser arrancado. Tem que arrancar. algumas vezes nós precisamos arrancar algumas coisas de nós. Cuidado para não morrer apegado àquilo que você deveria ou para não deixar que morra dentro de você, fique dentro de você aquilo que você mesmo tem o dever de arrancar. Passou. Ponto final. É a velha frase que às vezes pode ser dita. Foi bom enquanto durou, mas agora é tempo de arrancar. também tem o tempo de matar e o tempo de curar. Também tem o tempo de derrubar e o tempo de construir. Não sei se você notou, mas ele começou apontando um tempo positivo e um negativo e depois ele mudou. Ele passou para uma outra ordem, o negativo e depois o positivo. Tempo de nascer positivo, tempo de morrer. tempo de plantar, positivo, tempo de arrancar. Agora ele muda e ele faz. Tempo de matar, negativo, tempo de curar, positivo. Ele inverte a ordem. Quer dizer, ele está partindo do princípio do ciclo natural da vida. Se eu arranquei algo, é possível que agora eu tenha que plantar algo novo no lugar. se eu precisei matar um sentimento, se eu precisei matar uma memória, uma lembrança, agora é tempo de curar. Às vezes se inverte a coisa. Eu precisei derrubar algo, mas eu preciso também construir algo novo no lugar. Algumas pessoas também cometem esse erro. Até derrubam, mas nunca constroem nada. De volta. E precisava construir. tempo de chorar, tempo de rir. Olha como nós precisamos ser sábios. Tenho tempo de chorar e eu costumo dizer, chore mesmo. Principalmente quando eu faço as cerimônias fúnebres, eu costumo olhar para os familiares, os que mais estão sofrendo, e dizer, olha, não segure suas lágrimas. As lágrimas são a sepsia da alma. Derrame suas lágrimas. E ao chegar em casa, pegue fotos pegue roupas, pegue lembranças, viva aqueles momentos, chore a saudade porque tem o tempo de chorar. E esse tempo é saudável, por mais que seja amargo. Mas chegará o dia que você precisará aprender de novo a sorrir. Não adianta ficar amargurado para o resto da vida chorando. Eu acho bastante interessante o romantismo de alguns filmes daquele homem que esses dias eu estava fazendo um filme e até conversamos sobre isso e a Gisele. que 30 anos ele não admitia a morte da sua esposa e uma outra mulher entrava na sua vida e ele resistia. É baseado num livro que foi best-seller. Eu não estou fazendo nenhuma crítica ou nenhum apontamento. Eu estou falando de às vezes tem a hora de chorar e isso é necessário, mas tem a hora de sorrir. É preciso sorrir. É necessário sorrir outra vez. O texto nos ensina isso. Eu acho bonito aquele filme, legal a história, o escritor tinha aquele propósito, ele está certo, ele escreveu um romance, virou best-seller, mas isso é no mundo da fantasia, do drama, na vida real. Não funciona assim? Não funciona assim? Tempo de plantear, tempo de alegria, saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Olha que interessante. Ou você acha que não é verdadeiro? A gente abraça um filho, abraça um filho, quando vê, a filha foi morar na Alemanha, mais perto que foi parar. A filha de Mão Valdeci, por exemplo, que mora na Alemanha. Um tempo a gente abraça, outro tempo a gente deixa de abraçar. É bíblico. Sabedoria para administrar os tempos. Tempo de procurar, tempo de perder, que coisa. Todo mundo sofre perdas na vida. todo mundo sofre. Porque você, por exemplo, você olha no espelho ou você olha uma foto sua 30 anos atrás, é possível que você tenha perdido um pouco daquela beleza. Mas a vida é uma sucessão de perdas também, não é só ganhos. Não é só ganhos. Eu me lembro de alguém que me disse assim, quando tinha saúde de ferro para comer qualquer coisa, não tinha dinheiro para comprar tudo que queria comer. Agora que tenho dinheiro e condições financeiras e posso comprar o que eu desejar comer, não tenho saúde para comer tudo que o meu dinheiro pode comprar. Conquistou uma coisa, o dinheiro que não tinha. Perdeu outra, a saúde que já teve. Tempo de perder. E saber lidar com as perdas. sabe, isso faz parte, por exemplo, da arte de envelhecer. Saber lidar com as perdas. Saber reconhecer. Um amigo meu que faleceu num acidente de moto, um outro amigo nosso me disse assim, pastor Esdras, esse homem já não era mais um garoto. Ele já tinha 60 anos de idade. Ele tinha que saber que não era mais idade para andar com moto daquele tamanho. Esse nosso amigo é um homem rico. e ele me falou, pastor, eu já tive moto. O senhor acha que eu não posso comprar qualquer moto que meus olhos desejarem? Eu sei o que eu estava falando, um homem rico. Eu posso comprar qualquer moto, mas eu não posso mais andar de moto. Não tenho mais os reflexos da juventude. Não tenho mais a mesma coordenação motora. Saber lidar com as perdas. Tempo de guardar. Tempo de jogar fora. Necessário. Necessário sabedoria para lidar com isso. Tempo de guardar. Tempo de jogar fora. Tempo de rasgar. Mas tem também o tempo de costurar. Costurar aqui tem a ver com lidar com a ruptura. Lidar com aquilo que ficou aberto. Espera aí, agora é a hora de eu sentar aqui e costurar esse negócio. Tratar esse negócio. Tempo de ficar calado. Tempo de falar. ou quanta falta de sabedoria para essa escolha, né? A hora de calar e a hora de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Olha o que o texto do Bíblio diz. Tempo de amar e tempo de odiar. Como interpretar isso se isso está na Bíblia? Não é que você vai odiar pelo simples e puro significado da palavra. Mas é que você não vai reter uma emoção e no caso nosso nós vamos levar esse ódio a Deus em oração e tratá-lo. Agora, negar que está odiando algo ou alguém é uma mentira. O que faz um crente? Um crente vai lidar com o ódio. Eu estou num tempo de ódio. Pastor Anderson me traiu. Me decepcionou. Eu estou odiando isso. Não adianta eu negar e ficar batendo nas costas dele como se... Isso é falsidade. Isso é hipocrisia. Eu precisaria lidar com isso. É tempo de ódio. Lidar com o ódio. Enfrentar essa coisa negativa que está em mim da perspectiva do discípulo de Cristo. Orar, pedir graça de Deus até a hora de olhar nos olhos dele e chamar e dizer eu preciso me perdoar com você. Preciso me acertar com você. Mas eu enfrentei o tempo de odiar. E é tempo de guerra e tempo de paz. Eu quero sair desse texto e o tempo me obriga a correr. mas o todo o restante fala sobre qual é o proveito que tem o trabalhador naquilo com que se afadiga. Que proveito ele tem? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. como nós não sabemos medir essas coisas que ele acabou de escrever olha a riqueza do versículo 12 sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Mas como fazer isso pastor? Como fazer isso? Deixa eu te mostrar a agenda de um ser humano na vida real uma agenda em tempo real abre aí segundo Samuel capítulo 12 por favor segundo Samuel eu tenho muitos exemplos na Bíblia a gente vai precisar de muito tempo mas eu elegi aqui dois que me vieram à memória e eu entendo que quando eu estou estudando a palavra de Deus eu sujeito eu peço ao Espírito Santo guia a minha mente eu entendo que o Espírito me guiou até aqui segundo Samuel capítulo 12 o que está acontecendo aqui? Davi já cometeu o pecado de adulterar com Bate-seba Davi já cometeu o pecado de mandar matar o marido de Bate-seba Urias e Davi já escondeu todo o seu pecado está tudo resolvido para Davi então a gente pode dizer o seguinte tempo de desejar desejar todos nós desejamos todos temos desejo tempo de cometer o erro de sucumbir ao desejo tempo Davi viveu o tempo de tentar esconder seus pecados quem de nós nunca tentou esconder algo cai entre nós só entre nós tempo de esconder o pecado mas tem também o tempo de ser confrontado por Deus e daí Natan bate a porta de Davi estamos no capítulo 12 e Natan vem com aquela conversinha fiada aquela parábola bem bem pensadinha pois é está sabendo daquela história vou contar uma história para o senhor melhor dizendo um homem com muitas ovelhas seu vizinho com uma ovelhinha só você conhece a história aí o homem das muitas ovelhas na hora que ele recebeu um visitante chegou a hora de servir um banquete ele foi lá e roubou a ovelhinha única daquele que tinha só aquela porque não queria ter prejuízo matou aquela ovelha e serviu no banquete aí o rei ficou indignado versículo 5 então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem ele disse a Natan tão certo como vive o senhor o homem que fez isso deve ser morto e pela cordeirinha respirar quatro vezes tempo de ter um acesso de justiça maior que todo mundo então Natan disse a Davi esse homem é você tempo de ser confrontado por Deus tempo de Deus olhar na tua cara e dizer o que ele tem dito às igrejas da antiga Ásia Menor eu conheço as tuas obras lembra do que estamos estudando lembra semana passada eu sei onde tu moras que é no lugar onde está o trono de Satanás é Deus olhar nos nossos olhos e dizer eu sei e vim aqui para confrontar o teu pecado confrontar o teu mas eu quero chegar num outro tempo chega a hora de adoecer o filho de Bateceba aqui Davi se arrepende se quebranta constrange-se diante do senhor confessa o seu pecado embora ele seja perdoado Natan diz pra ele olha tudo bem tu está perdoado mas a espada não se afastará de ti e aí tem todo um leia em casa com o tempo agora agora vamos ler a partir do versículo 15 então Natan foi para sua casa missão cumprida tempo de se retirar Natan vai embora e deixa Davi e o senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi e a criança adoeceu gravemente tempo de enfermidade Davi suplicou a Deus pela criança tempo de oração tempo de pedir cura restaura tem misericórdia Davi jejuava e entrando em casa passava a noite deitado no chão versículo 17 então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão porém ele não quis e não comeu com eles então ele não comia só orava jejuava clamava tempo de sofrer tempo de agonizar pedindo não mata não deixa morrer cura da vida versículo 18 no sétimo dia a criança morreu e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta porque diziam quando a criança ainda estava viva falávamos com ele mas ele não dava ouvir a nossa voz como então vamos dizer a ele que a criança morreu poderá fazer alguma loucura mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido tempo de compreensão então perguntou a criança morreu? eles responderam morreu então Davi se levantou do chão lavou-se ungiu-se trocou de roupa entrou na casa do senhor e adorou que coisa você consegue perceber isso da perspectiva de uma agenda rolando acontecendo e adorou depois voltou para o palácio e pediu comida puseram-la diante dele e ele comeu tempo de virar a página Davi estava na presença de Deus em jejum e oração ele não simplesmente saiu e disse vamos comer não, peraí eu tenho um ciclo para fechar ele vai ao tempo e ele adora Deus Deus eu vou agora imaginar como se eu estivesse no lugar de Davi até esse momento eu orei confiando no teu poder para curar mas aqui eu venho para dizer que eu me curvo a tua soberania e rendo-te adoração pelo desfecho que tu decidiste dar a esta história é mais ou menos eu imagino que ele fez uma oração mais ou menos assim meu pai dizia assim para mim meus filhos adorar entre outras coisas é inocentar Deus das coisas que sofremos então ele vai lá em vez de ele ficar brabinho com Deus dizer Deus tu não podia fazer isso porque tu não me respondeu que coisa eu estava aqui orando não comia nada mandei os guardas tudo cala a boca não falar comigo porque eu estava na tua presença e eu sabia ah Deus por favor não ele não fez nada disso ele se curva na presença de Deus e por mais que ele esteja sofrendo é tempo de sofrimento ele adora a Deus e ele fecha que ele se ele se levanta e ele toma uma resolução ele diz agora prepara a comida para mim veja o que diz o texto se levantou do chão se ungiu trocou de roupa foi na casa adorou voltou para o palácio e pediu comida puseram-na diante dele e ele comeu é a vida pulsando é a vida acontecendo e esse homem está sendo sábio no sentido de interpretar corretamente o tempo que ele está vivendo os servos lhe disseram estou no versículo 21 que é isto que o senhor fez pela criança viva o senhor jejuou e chorou mas depois que ela morreu se levantou e se pôs a comer Davi respondeu enquanto a criança ainda estava viva jejuei e chorei porque dizia talvez o senhor se compadeça de mim olha que profundidade e a criança continuará viva mas agora que ela morreu olha a pergunta dele por que jejuar olha a outra pergunta dele poderei eu trazê-la de volta meus irmãos é dessa sabedoria que precisamos é dessa humildade diante das resoluções de Deus que nós precisamos e ele termina eu irei até ela mas ela não voltará para mim tempo de encarar os fatos da vida e tocá-la em frente tempo de sacudir a poeira tempo de levantar e reconhecer o sol nasceu outra vez um novo dia brilhou e ponto final o que posso mais eu fazer agora esse é um exemplo do tempo em uma agenda real a vida pulsando as horas passando o tempo evoluindo caminhando em sua marcha galopante e eu precisando interpretá-lo para vivê-lo corretamente quantas pessoas ficam presas no tempo do sofrimento esquecendo que já passou esse tempo nós vamos ver mais uma agenda dessa Pedro abre João capítulo 21 por favor ó Jesus dá-nos sabedoria João capítulo 21 isso está borbulhando no meu coração desde as 6 horas da manhã de segunda-feira e eu tenho meditado nisso irmãos como nós carecemos disso o Espírito sabe porque ele faz essas coisas ele é soberano João capítulo 21 versículo 15 o que está acontecendo aqui Jesus ressuscita após o terceiro dia e ele começa a reaparecer aos discípulos porque ele quer restaurá-los para que eles toquem a sua obra o seu reino e aí Jesus vem se encontrar com Pedro você lembra o que Pedro fez Pedro disse que ninguém vai tocar em ti porque eu sou o cara estou parafraseando aqui óbvio contigo eu vou até a morte Jesus disse não Pedro fala bobagem antes mesmo de o galo cantar me negará as três vezes e Pedro fala não bota fé mesmo tu vai ver e deixa estar que ele nega a ponto de praguejar na terceira vez o texto bíblico diz que ele praguejava eu não sou anda comigo com essa conversa não me comande mais e aí Jesus passa exatamente quando ele descobre que se cumpriu e se cumpriu nele tudo o que Jesus havia prevido Pedro está vivendo um tempo de derrota Pedro está vivendo um tempo de decepção consigo mesmo Pedro está vivendo um tempo de frustração pessoal Pedro poderia ser que estivesse batendo a cabeça na parede dizendo sempre eu afoito afobado destemperado falando que não devo prometendo que não sou capaz de cumprir eu nunca vou dar nada mesmo quem sabe Pedro estava vivendo uma crise dessa que ele estava em crise ele estava o que passou na sua cabeça exatamente não sabemos mas ele está numa crise um tempo de crise tempos depois de terem comido Jesus perguntou a Simão Pedro Simão filho de João você me ama mais do que estes outros me amam e Pedro nessa crise responde sim o senhor sabe que eu amo Jesus lhe responde ou lhe disse apacente os meus cordeiros o que passa na cabeça desse homem Jesus pergunta de novo pela segunda vez Simão filho de João você me ama ele respondeu sim o senhor sabe que eu amo Jesus lhe disse pastorei as minhas ovelhas pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão filho de João você me ama olha o detalhe do texto leia a bíblia com atenção quando lê em casa Pedro ficou triste não significa que ele estava feliz leia o resto do texto por Jesus ter perguntado pela terceira vez a tristeza de Pedro se dá pela insistência de Jesus que significava a insistência de Jesus para Pedro para Pedro significava num primeiro momento ele está interpretando penso eu como se Jesus estivesse jogando na cara dele eu te falei que tu não dava conta do recado eu te falei que tu não era bom como tu pensava é assim que Pedro está interpretando mas ele não vai largar do meu pé eu sei que eu fiz o que não devia ter feito eu estou sabendo do meu erro já não basta eu estar sofrendo para ficar agora o mestre aqui me acusando apontando o dedo e apertando a minha ferida Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez você me ama e respondeu olha a frase o senhor sabe todas as coisas é como se ele dissesse o senhor já sabia antes mesmo que eu traísse porque fica me maltratando agora se o senhor já sabe que eu traí olha o senhor já sabia antes da minha traição o senhor sabe que eu traí por saber que eu traí fez só para mim essa pergunta você me ama e ainda na primeira vez faz um comparativo mais que os outros como não bastasse insisto pergunto uma segunda vez tudo isso está nas entrelinhas na cabeça de Pedro e como não bastando pergunto uma terceira vez chega por favor chega o senhor sabe todas as coisas sabe que eu o amo tempo de ser confrontado pelo senhor tempo de ser curado pelo senhor escute uma máxima da bíblia os confrontos de Deus sobre nós são sempre para nos curar nunca são para nos matar Davi é confrontado por Natan seu pecado vem à tona o filho morre mas o versículo seguinte diz que Salomão vai nascer nasceu Salomão aquele que herdaria o trono tempo das coisas novas tempo do cumprimento das promessas tempo de desfrutar tempo de se alegrar tempo de celebrar vitória Pedro vai sair daqui restituído Pedro vai sair daqui para nunca mais negar Pedro vai sair daqui para nunca mais retroceder Pedro vai sair daqui para o caminho da obediência o mestre mandou ficar em Jerusalém eu vou ficar não importa quanto tempo eu vou esperar vai chegar ele disse que agora Pedro é outro homem tempo de viver o novo de Deus tempo de viver as novas dimensões para as quais o Senhor nos conduz justamente pelo tempo anterior e como eu vivi o tempo anterior define como e quando eu vou chegar no tempo posterior porque a vida é essa sequência de tempos eu quero finalizar essa mensagem falando que nós precisamos ter sabedoria para discernir os tempos e não cair no tempo das calamidades abrem Eclesiastes 9 e 12 não adianta ficar preso ah porque antigamente o antigamente já passou ah porque era assim esse assim já foi não é mais não vai voltar Eclesiastes 9 e 12 diz assim pois ninguém sabe a sua hora preste atenção nisso ninguém sabe a sua hora assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha atenção assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade quando este cai de repente sobre eles de trás para frente o tempo da calamidade vem sobre todo mundo mais cedo ou mais tarde mais dia menos dia o conselho aqui é sabedoria para não se enredar nesse tempo é por isso que algumas pessoas sofrem depressão é por isso que algumas pessoas sofrem transtorno de ansiedade generalizada é por isso que algumas pessoas se suicidam porque se enredaram num tempo que não voltará é por isso que algumas pessoas se tornam amargas difíceis de relacionamento porque se enredaram num tempo que não voltará então deixe-me repetir esse texto para você pois ninguém sabe a sua hora assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade quando esta cai de repente sobre eles então o que eu preciso fazer pastor para não me enredar no tempo da calamidade primeiro das crônicas capítulo 12 versículo 32 primeiro das crônicas capítulo 12 versículo 32 o exército de Davi está formado Davi será proclamado rei em Hebron e o capítulo 12 descreve as famílias dos soldados os grupos que vieram formar o exército o grande exército de Davi e aí no versículo 32 está a unção que nós precisamos sobre nós dos filhos de Issacar na sua versão talvez diga conhecedores do tempo algumas versões dizem conhecedores do seu tempo na minha que é nova Almeida atualizada diz que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer temos que ser como os filhos de Issacar discernir os tempos para neles saber como agir é isso que Eclesiastes disse vem o tempo de repente da calamidade e se abate sobre os filhos dos homens por não discernir que é tempo de calamidade não sabe o que deve fazer nesse tempo e fica enredado ali que o Senhor nos dê sabedoria a sabedoria dos filhos de Issacar que o Senhor nos dê sabedoria para discernir os tempos é por isso que Paulo dizia remindo os tempos remindo o tempo porque os dias são maus todas as manhãs peça a Deus sabedoria para viver a vida sabedoria para discernir o tempo e para entender em que estação da vida nos encontramos em que fase da existência nós estamos e não ficarmos enredados mas sabermos como nos portar tem hora que não é para falar fica quieto tem hora que é preciso levantar a voz e se expressar diga com sabedoria o que tem que ser dito que dá outra mensagem para nós sabedoria para falar tem hora que você tem que abraçar e não deixar partir mas tem hora que você tem que abrir os braços e dizer vá com Deus o Senhor te abençoe e o Senhor nos dê sabedoria em nome de Jesus e o Senhor e o Senhor e o Senhor Obrigado.